Fala galera do Conoção, tudo bem com vocês? Titio Léo está bem? Galera, hoje é um vídeo bem diferente, um vídeo que não está muito na linha do meu canal, mas vamos lá. Eu acredito nessa pessoa, por isso eu estou aqui hoje, sim. Hoje eu estou aqui para aderir a campanha do Felipe Netos, os 50 milhões de inscritos, sim. Felipe Netos se bater os 50 milhões de inscritos, será o primeiro brasileiro a conseguir o Play de Rubi. E o segundo youtuber no mundo, o primeiro youtuber foi o PewDiePie. Sim galera, o PewDiePie foi o primeiro a ganhar o Play de Rubi por chegar a 50 milhões. Então vamos lá galera, vamos lá no canal do Felipe Neto, vai aqui na descrição do vídeo, está aí o canal do Felipe Neto. E vamos lá, todo mundo se inscrevendo, beleza? E se tornando corujas. Felipe Neto, olha a minha coruja aqui atrás, aqui em sua homenagem, sim. Vamos lá. E galera, também tem um desafio aqui a fazer também. Se o canal do Felipe Neto atingir 50 milhões de inscritos, ele falou que vai ficar careca. Então meu desafio vai ser o seguinte, se o canal do Felipe Neto atingir os 50 milhões de inscritos, e aqui o meu canal, com noção, atingir 100 mil inscritos, eu também vou ficar careca. Sim galera, perderei meus lindos cabelos, sim. Então vamos lá galera, 50 milhões para o Felipe Neto e 100 mil inscritos aqui no Conoção. Vamos ver Felipe Neto e titio Léo Careca? Então vamos lá galera. E galera, para finalizar o vídeo, você já sabe, inscreva-se no canal, dê um joinha no vídeo, comentem, compartilhe. Vamos fazer esse vídeo e o canal bombar? Lembrando galera, que atualmente estou na campanha dos 10 mil inscritos. Assim que esse canal atingir 8 mil inscritos, vou anunciar um sorteio de um kit. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, outros vídeos do canal e o canal com a hashtag, Conoção 10 mil, compartilhe em todas as suas redes sociais, compartilhe no seu Facebook, compartilhe no seu Twitter, compartilhe no seu WhatsApp. E você quer ser um patrocinador ou apoiador desse canal? Vá no primeiro link da descrição, no Apoie-se do Conoção. E não se esqueça, inscreva-se lá no canal do Felipe Neto, rumo aos 50 milhões. Traga o Play de Rubi para nós, é do Brasil. Galera, até o próximo Conoção. Tchau!